Música Galera, estamos aqui na casa do Patrick ainda Quem viu o último vídeo, que eu não sei se foi ontem ou ontem, ontem, eu sou meio ruim em cronograma, tá ligado? Viu que a gente tava por aqui e veio fazer uma visita, só que eu deixei muita coisa em segundo plano, né? Que na verdade é muito legal, mas eu quis deixar em segundo pra vocês ficarem curiosos do que tem por trás das coisas aqui Agora a gente vai mostrar pra vocês como esse quarto interage com a gente Como tudo foi feito pra ele interagir com a gente Inclusive, Rafa, essa parada de maker, que você é um maker por ter feito o quarto A gente tá querendo incentivar a galera a mandar projetos pra gente Eu até fiz umas postagens nas redes sociais, eu recebi uma prancha elétrica que voa Eu acho que é muito da hora, de ir visitar, eu quero ir visitar esses makers, tá ligado? Eu tava pensando uma ideia que é o Trombano Makers Que eu não sei se vai ser esse nome Queria que vocês sugerissem nomes aí e mandassem nas redes sociais projetos que vocês criaram Que eu poderia visitar, projetos que você tem em casa e eu poderia visitar Como é o do Patrick aqui que vocês vão ver agora Ou se você tem um carro que voa Mas eu não vou voar nele, porque eu não vou confiar no seu trabalho, né? Não é que eu tô falando que eu não vou confiar, né? Mas é que você entendeu, né? A gente pode se machucar aí Mas é isso, manda esses projetos Roda a vinheta aí, Rafa, que eu não sei qual é a vinheta Porque eu nem sei o nome ainda, a galera tem que mandar o nome Mas roda alguma vinheta aí E vamos entender o que o Patrick fez no quarto dele No setup dele de tão interessante Bom, agora vocês estão na minha perspectiva aqui Vai ser um pouco... Essa é pra galera que gosta da coisa Que gosta do desenvolvimento da parada Eu tinha comentado com vocês que o quarto inteiro Ele é alterável, né? Praticamente tudo aqui do quarto Que é as luminárias que você modificou Que são essas luminárias aqui Essas luminárias aqui Ele alterou pra poder ter comando de voz E também, além do comando de voz Você tem outros comandos no setup inteiro Como, por exemplo, que interage com mensagens no seu celular E coisas desse tipo Só pra vocês entenderem, galera Me apresenta um pouco desse painel aqui, Patrick Faz favor Esse painel é um dashboard, né? Um Home Assistant, né? Nele eu consigo integrar tudo que tem de automação Tanto na casa Se eu clicar aqui, casa Desktop Eu vejo tudo que tá acontecendo no meu desktop Aqui, por exemplo, uso, temperatura Consigo ver no servidor Que fica aqui embaixo Um notebook que fica oculto aqui embaixo Ah, tem o notebook aqui! Exato! Esse notebook, ele fica sendo monitorado pelo sistema Que me passa a informação de temperatura Temperatura de servidor tá com 52 graus, por exemplo Ah, que legal! Se ele atingir uma temperatura acima de 55 Com a Alexa já vai ligar o ar-condicionado Entendeu? Vai baixar a temperatura e eu vou receber no ar-condicionado Que legal, a gente consegue ver aqui Que da hora! Você colocou um notebook que ele funciona como servidor aqui no seu quarto Como servidor, exato Entendi, legal! Isso é da hora, galera, pelo seguinte A gente tá falando aqui de comandos que você dá pro quarto Pra você poder interagir com ele A gente fez isso com a nossa Alexa na nossa mesa Só que quando a gente fez isso A gente tem um problema do seguinte A gente usa uma aplicação de terceiro Então você acaba tendo problemas de queda Às vezes falha Por exemplo, no momento, galera A minha mesa não tá subindo a base de eletrônica Tá falhando! Isso acontece justamente porque ela perde o acesso Isso, quando você vai se aprimorando na automação Isso é uma necessidade Você acaba chegando num ponto e fala Não, eu quero ter tudo no meu controle aqui Se ficar muita coisa em nuvem Aí uma hora você vai... Uma hora acaba perdendo Exatamente Então tá, então aqui você tem a temperatura do servidor Que é 51 graus Que é esse notebook que você tem aqui embaixo da mesa E nesse servidor você tem todas as informações Tudo que é... Você escreveu todo o código ali pra fazer a coisa funcionar Exato O uso de memória RAM Aí você tem esse uso de memória RAM É do seu... É do servidor? Do servidor Essa aba aqui é só o servidor Ah, tá, entendi Aí se eu quiser colocar aqui, ó Notebook Aí ele me fala desse notebook aqui Como que tá a situação dele Que legal, cara Por exemplo, ó O disco eu tô vendo que tá quase 80% Era bom botar um outro disco Era bom Eu posso falar, perguntar à Alexa E ela vai me dizer como é que tá a situação dele Fala aí, deixa eu ver Ó, Alexa Meu notebook Seu notebook está trabalhando a 45.0 graus Tudo que tá aqui, ó Está com 3.9 gigas de RAM disponível Está utilizando 78.4% do disco SSD A CPU está sendo usando a 7.7 Utilizando 0.1 de memória para o gráfico Seria bom fazer um upgrade de SSD Ela já viu que o disco tá bastante ocupado Ela já sugeriu que eu coloque um SSD novo Que da hora, velho Isso é muito legal Opa, galera Rapidinho, interrompendo aqui Mas ainda falando de SSD A Alexa falou que você precisava fazer um upgrade de SSD Só que a gente não vai fazer no notebook dele Vamos fazer no Playstation 5 Quanto tempo que você tem esse Playstation 5? Um dia Um dia? Quantos jogos você baixou? Já baixamos 3 já Ah, então é bastante Então ele realmente precisa de um SSD extra O Playstation 5 tem um slot extra de expansão de SSD E a Gigabyte viu o setup dele E mandou um presente Falou, manda Coloca esse presentinho lá no Playstation 5 dele Que é um Aorus Gen 4 De 7.000 megabytes de velocidade teórica É 2.000 a mais do que a memória interna tem no Playstation 5 Então a gente vai adicionar esse SSD de 1TB aqui Com certeza vai ter muito mais velocidade Os jogos que estiverem instalados aqui Vai abrir muito mais rápido Isso é da hora demais E você vai ter mais 1TB pra poder instalar os jogos Então vamos instalar aqui no Playstation 5 dele E vamos levar de volta no setup depois Porque quem gosta de tecnologia Gosta dessas paradas É bom sempre ter o melhor, né mano? Então vai ficar da hora Então vamos instalar aqui agora Bora Bom galera, ligou aqui É importante o SSD CPCI Express 4.0 Senão ele nem chega nessa opção de formatar o SSD M.2 Ele dá erro e não inicia Então é importante ter todas essas especificações que eu falei PCI Express 4.0 Nesse caso tem uma quantidade grande que é 1TB E também a velocidade teórica dele é bem alta também Vamos clicar em formatar SSD M.2 agora E se tudo correr bem vai iniciar Bom, ele formatou e agora ele deu uma velocidade de leitura De 6.540 MB por segundo Tem uma pequena variação Eu disse que ele era 7.000 MB por segundo E realmente ele é Mas tem uma variaçãozinha que está dentro do esperado Que é menos de 500 MB por segundo Então tá tudo certo, tudo ok E agora podemos dar ok aqui E ele vai prosseguir com a formatação Armazenamento em SSD M.2 Gigabyte GP AG70 S1TB que é o modelo dele Temos espaço livre de 1TB Valeu aí Gigabyte A Horus por fortalecer aqui o setup do Patrick Agora ele vai ter muito mais armazenamento pro seu console E muito mais velocidade também Agora ele não vai perder tempo pra poder esperar os jogos Abrirem, carregar o loading Que é muito chato Agora a velocidade é bem maior Valeu, tamo junto Acesse o link da Gigabyte aí na descrição, galera Dá aquela força Porque eles fortaleceram o Patrick aqui também Num presente de Natal Porque o Natal tá chegando, né? Então eles já pensaram Natal, entendeu, né? É nóis, valeu Uma outra coisa, você tem o desktop também Exato, servidor, que eu já falei Desktop Que ele me mostra como é que tá a situação do desktop Que não necessariamente posso acionar através do comando Também posso vir aqui no dashboard E eu posso clicar aqui, ó Status do desktop Que eu vou ativar a Alexa também por comando Por comando de Por comando de Que da hora, velho Então galera, o que aconteceu aqui? Ele fez um comando ali, não foi por voz Como vocês viram, ele clicou numa opção que tem aqui no notebook Que é status desktop E aí a Alexa começou a falar todo o status do seu desktop Temperatura até a rotação das ventoinhas E isso tudo ele programou e mandou ela fazer esses comandos Conforme ele vai informando pra ela Tá, agora vamos só resumir pra galera Pra galera poder entender Galera, o que que é o Home Assistant? O que que é isso daqui que é o Node-RED? Vamos separar essas duas coisas E o que que você precisa pra comunicar uma coisa com a outra? Começar, o que que é o Home Assistant? O Home Assistant é uma plataforma de código aberto, né? Que você consegue ir um pouco além do que os dispositivos Comumente utilizados pelo pessoal Dá o batente, né? Chega um momento que a Alexa não consegue mais detectar alguma coisa Fazer uma ligação dessa luz com essa luz, etc Então o que que acontece? O próprio Home Assistant ele consegue enxergar de uma forma ampla Todos os dispositivos e eu consigo fazer ligações entre eles O Node-RED é um software, um recurso interno ao Home Assistant Que facilita essa integração Pra que eu não tenha que ficar digitando código por código Entendi E aí como ele disse galera Aqui ele tem as funções do tipo send message aqui, né? Que seria pra te enviar mensagem por celular Quando acontecer tudo isso daqui que eu não tô entendendo Por exemplo, vamos lá Fizer uma ligação, eu ia colocar esse WhatsApp aqui E depois que ela me falasse todas essas informações Igual ela falou aqui no vídeo Ela ia me mandar um WhatsApp também Ah, que da hora, que legal Só que eu não quero que ela fique me perturbando toda hora no WhatsApp Entendi, entendi Então eu só boto coisas que são extremamente... Entendi, que legal Então no Info Desktop Você pede o comando Ela vai fazer todas as informações do seu PC Que é memória, temperatura, disco, CPU, gráfico, tudo Temperatura de GPU E ainda ela pode te enviar uma mensagem Porque você linkou isso no Node-RED, entendeu galera? Isso é muito legal Eu acho que a gente pode apresentar Mostrar pra galera Algumas coisas que a gente tem aqui Tanto de ligação de luzes E também Tentar pôr alguma coisa na prática Pra gente mostrar pra galera funcionando Como por exemplo, você falou Que talvez se abrisse a porta Ligava o setup Não sei se funciona Exato Uma das coisas interessantes Que eu fiz aqui É do celular Tá vendo? Esse celular Se você ver a ligação do nó Ele tá monitorando aqui meu celular E ela verifica se eu estou em casa Como é que ela sabe se eu estou em casa ou não Que eu coloquei aqui nesse caso? Se esse computador aqui estiver ligado Se eu estiver no quarto aqui ligado Ela faz uma interação comigo Caso contrário Eu não tenho por que ela me perguntar Não tem ninguém aqui Por que ela vai falar? Ela verifica também se o celular está carregando Se o celular estiver carregando O painel aqui, ó Ele fica verde Que legal, cara Aí tem aqui Celular descarregando Claro Celular descarregando É o que? Um celular que está fora da base de carregamento Ele está descarregando Sim Aí tem duas situações também Se ele baixar de 30% o meu celular Esse painel fica vermelho Entendi Se ele estiver descarregando Mas ainda não estiver em 30% Esse painel fica roxo Entendi, que legal Se eu botar para carregar E ele atingir acima de 90% Esse painel fica azul Entendi, que legal E aí esses comandos Você tem que ir tudo linkando Para fazer ele funcionar Você tem que linkar o celular No sistema aqui Para ele poder funcionar Entendi, que legal Que da hora, mano Galera, a gente estava dando uma olhada aqui Nas informações Dando uma brincada, né Porque tem um monte de informação aqui Aí teve uma que me... Eu falei Tá, peraí Umidade Qual que pega a umidade aqui? Aí eu olhei para o rabo E eu falava também, mano Não sei como pega a umidade aqui Aí eu perguntei Como que pega a umidade? Como que pega a umidade? Tem um sensor aqui, ó Que detecta a umidade E a temperatura Ora, velho Mas é um sensor bem... É de bateria Conectado no Wi-Fi Aí a integração do aparelho É de bateria E se desistir para as informações Para a gente conectar Entendi Que da hora, mano Que legal Bateria Ele conecta no Wi-Fi Começa e sempre Banda as informações para cá E esse daqui Ele já deve ser meio plug and play Isso é plug and play, né? É Que da hora, velho Olha que legal Aí tem umidade aqui A umidade está bem ok Estamos saudáveis aqui, né? Ele veio para cá Está saudável Estão saudáveis, ó Legal Umidade 71% E galera Não é só o setup dele Que é automatizado Quando eu cheguei aqui Ele já estava em clima de Natal Aí eu vi uma parada muito da hora Que já foi o começo Eu falei, mano Se aqui está assim Lá para dentro Vai cada vez ficando melhor Não é não? Já está em clima de Natal? Vamos lá Alexa, Feliz Natal Olha Feliz Natal para você Para toda a sua família e amigos Olha tudo por aqui Olha a leia tudo iluminada Olha a musiquinha Que da hora Olha a lareira Da hora demais, mano Muito legal, hein, mano Toca aí Fiquei muito feliz em te visitar aqui Muito da hora, mano Demorou, mas saiu a visita, né? Finalmente Finalmente Depois de um ano visitamos Fizemos essa visita aqui Que foi o Guerra dos Setups E também Agora Essa visita aqui Eu não sei o nome do quadro O outro eu sei Que é o Guerra dos Setups Esse aqui eu não sei Eu não sei Qual que é o quadro, galera? Comenta aí Você mande de algum nome, será? Cara, eu vou pensar Eu não vou te mandar Demorou Botei ele em maus lençóis Eu falei, mano Não sei o nome também A gente estava pesquisando Qual que era o nome daquele, Radron? Trombando Makers Só que eu não sei Porque Trombando é muito paulista Vai ter os caras do sul Que não vai entender O que é o Trombando Makers Então comenta aí Qual que é o quadro Conhecendo projetos da galera Comenta aí um nome Porque eu não sei Mas eu acho que vai ser muito legal Manda projetos legais Nas nossas redes sociais Como o do Patrick, mano Ele levou quanto tempo? Dois anos, mais ou menos Para fazer o seu projeto E isso é muito legal Tipo, a galera leva tempo para fazer A gente mostra o projeto Testa o projeto Claro que com limites Não vou voar em nenhum avião Que você me promete Que voa de verdade Porque eu não vou Mas eu acho que vai ser muito da hora Testar e poder conhecer Fechou, galera? Espero que vocês tenham gostado Deixa o like para fortalecer Se inscreva no canal Acesse o link da Gigabyte aí embaixo E do ESN Web Onde você vai aprender Várias coisas legais no Instagram Não é não, ESN? Valeu, rapaziada Obrigado pela visita aí Gustavo, Rafa aí Valeu Demorou, mas saiu a visita E convido todos também A lá saber um pouquinho mais De automação e tal E é isso aí Muito obrigado, mano Tamo junto, rapaziada Valeu, um abraço E fui! Eu queria muito dar um rolê de jato um dia Mas... Hahahaha